Bora pra mais uma live. Pessoal, hoje eu tô numa live aqui pra falar com vocês um assunto muito sério, muito prático, muito direto, que pode colocar dinheiro no teu bolso. Seja você que é agência e precisa de milhas, seja você que tem milhas e quer vender, tá? Vai ser uma live meio improvisada porque a gente tá numa função aqui, então talvez em algum momento no meio eu precise parar um minutinho pra resolver, mas vamos lá. Gente, quando nós falamos de milhas, tá? Na prática é uma coisa só, né? É você colocar alguém dentro de um avião voando, tá? Milhas é sobre isso. Marroni, eu tenho 100 mil milhas. Legal. Você pode voar ou dar o direito de alguém voar. Ponto acabou. Pôde acabar a live agora, tá? Você acabou de aprender. Milhas é sobre isso. Só que tem gente que não quer voar. Ou porque já comprou os seus voos, ou porque não gosta de voar. E ponto. Só que esse cara tem milhas. Essas milhas valem dinheiro. Só que pra essa milha valer dinheiro, você tem duas opções. Duas escolhas. Ou você vende uma passagem pra alguém usando as tuas milhas, ou você vende essas milhas pra quem vai vender uma passagem. Não tem um terceiro caminho, tá? E se tivesse, eu seria o primeiro a vir aqui falar pra vocês. Só que entendendo isso, fica muito claro como que você consegue usar o tal do balcão de milhas pra seu benefício. Eu vou te explicar aqui. Marroni, o que é o tal do balcão de milhas? Gente, o balcão de milhas, na prática, ele é um grupo onde as agências compram milhas. Marroni, eu tenho uma agência. Posso usar o balcão pra comprar milhas pra poder emitir passagem sem limite de CPF? Sim. Você pode usar o balcão para comprar milhas para emitir passagem sem limite de CPF. Sempre tem alguém vendendo milha a preço de custo lá dentro. Sempre. Até porque essa pessoa gerou a milha muito abaixo disso, tá? Então sempre tem a oportunidade de você gerar milhas a um preço de custo se você é agência. Principalmente se você compra numa quantidade grande. Bom dia, Tatiana. Bem-vinda. Só que hoje, o principal foco do balcão não é pra quem compra, é pra quem vende. Por quê? Vamos lá. Marroni, eu tenho 100 mil milhas, tá? Como é que eu posso fazer dinheiro com elas? A primeira forma, vendendo passagem. Cara, eu não quero vender passagem, Marroni. Não tenho tempo, já sou bem-sucedido e tal. David, bem-vindo. Já sou bem-sucedido? Beleza. Você pode vender as tuas milhas. Onde que é o vendo, Marroni? Você vende em três lugares, né? Você transforma a tua milha em dinheiro de três formas. A primeira é em menos eficiente. Se você tem milhas Smiles, você devolve elas para a Pagol. Lá dentro do aplicativo da Pagol, que é a carteira digital da Gol, tem uma opção lá, converter milhas. Você transforma as milhas em dinheiro. Vão te pagar 12, 12,50. Se você quer fazer de forma mais rápida e segura, vai ser por lá. Você não fala com ninguém, aperta um botão, em 24 horas o dinheiro cai na conta, tá? Milha orgânica é interessante. Mas vamos lá. Dá para melhorar essa margem, Marroni? Dá. Você consegue vender nas poucas plataformas que restaram e que pagam à vista, tá? Você consegue vender nas poucas plataformas que restaram e pagam à vista. Aí eu estou falando hoje, as que eu conheço, é a tal da Bank Milhas e da Open Milhas. Benefícios pagam à vista, só você chegar lá e vender. Dificuldades. Paga pouco, obviamente. Não vai te pagar nem 14 por Smiles, nem 24 por Latam. Nem compra azul, porque azul é problema. Quem tem azul tem que ir para o balcão, a gente já vai falar disso. Mas elas compram. Você entra lá, faz a tua oferta, eles vão pedir o teu usuário e senha sim, eles precisam verificar se você tem as milhas, né? Obviamente que já teve gente dando golpe lá, falando que tinha um milhão de milhas, mandou um print. Quando o dinheiro caiu na conta, o cidadão foi para as Ilhas Caimã. Certamente teve, né? Então, eles precisam entrar na tua conta. Marrone, se eles entraram na minha conta e roubaram as minhas milhas? Olha, se eles fizerem isso, você vai ter que processar isso. Tá? Mas não acredito que duas empresas grandes vão perder tempo com a mixaria de milhas que você tem, né? O mundo das milhas é muito pequeno, é só você entrar no Reclame Aqui e pesquisar lá. Open Milhas, Bank Milhas. Se alguém sofreu esse problema, tá lá. Roubaram as minhas milhas quando eu passei o acesso. É simples, gente, né? Não dá pra mentir na internet por muito tempo. Beleza, Marrone. Não quero vender passagem. Não são milhas Smiles, ou seja, eu não posso vender a Pagol. Essa opção aí do Open Milhas, Milhas e tal, tá mais ou menos interessante. Vamos seguir evoluindo. A maneira onde vai te dar mais dinheiro é no tal do balcão. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, você vende para as mesmas agências, tá? Isso facilita demais o teu processo. Segundo, obviamente a agência vai pagar acima destes preços aí. Vou te dar os exemplos de ontem, tá? Vendas que surgiram ontem, no domingo. Só ontem movimentou mais de um milhão. Ontem, no domingo, um milhão e duzentos mil milhas. Porque teve um colega que comprou latã a vinte e cinco e cinquenta. Comprou setecentos e dois mil latã a vinte e cinco e cinquenta. Setecentos e duas mil latã a vinte e cinco e cinquenta, tá? O que é interessante a gente entender aqui? Vamos lá. O balcão tem de um lado os compradores, que são as agências. Nós formamos mais de oitenta e cinco agências. Então só nossa lá dentro tem oitenta e cinco comprando. Fora os que vêm de fora. E do outro lado os vendedores. Pessoas que entraram na nossa comunidade pra vender milhas pra agência. Beleza? Agência, vendedor. O que que acontece? Você vai lá e diz o seguinte. Gente, tenho duzentos mil milhas da Smiles e vendo por quinze e cinquenta. Igual vendo a que saiu ontem também. Alguém vai dizer. Cara, eu tenho. Show de bola. Vocês dois se conectam. Se você tá desconfiado, você me chama. Marrone, quem é o speaker de Souza? Eu vou olhar e vou dizer. Cara, o Fernando tá com a gente desde outubro. E ele já vendeu pelo menos seiscentos mil milhas aí dentro. Ah, legal. Vou comprar dele então. Você compra dele. Na próxima vez que você for vender, você não precisa ir pro balcão e dizer. Gente, tenho tanto. Não. Você procura o Fernando. Fernando, você ainda tem milhas pra vender? Cara, tem. Então, peraí. Vamos fazer negócio aqui. Ou seja, é mais uma ferramenta pra você buscar milhas ou vender. Marrone, se alguém enrolar. Se alguém te enrolar, você foi enrolado. Mas, vamos pensar aqui. Três números pra te atualizar. Ou três informações, né? A primeira delas, tá? Quem vende milhas no balcão, ele tem uma verificação. Você precisa mandar o teu documento, você manda o CPF. A gente consulta Serasa, SPC, pra te dar uma mínima segurança, tá? Se der um problema, a gente pega esse CPF do cara aí e faz algo com ele. Mas, na prática, vamos entender o seguinte. Hoje, o balcão, tá? Falando do balcão, não da formação de agência. Tem as pessoas que pretendem continuar vendendo sempre, certo? Só que aí, o Kleber entrou lá e ele foi comprar milhas do Rafael. O Kleber é uma agência, ele foi comprar milhas do Rafael. E o Rafael deu uma enrolada nele. Cara, pois é, deu problema, olha só, não sei o quê. O Kleber me fala. Marron, ele foi comprar do Rafael, deu ruim, cara. Não perdi grana, mas assim, ficou confuso. Pronto. O Rafael nunca mais vende milhas no balcão. O Rafael investiu 1.200 reais pra estar no nosso balcão na promoção e acabou de perder o dinheiro dele. Não vai acontecer problema, gente. Sabe por quê? Porque todo mundo que tá lá tem algo a perder. Bem-vinda, Márcia. Bons negócios na semana por aí. O que a gente precisa entender, gente? Olha só. O mundo das milhas é muito pequeno, tá? O mundo das milhas, ele é muito pequeno. Eu conheço todos os professores, todos os professores me conhecem, tá? Todo mundo se conhece. Se uma pessoa erra no nosso balcão, a gente espalha pro outro. Amigo, olha só, esse cidadão aqui, ó, fez besteira aqui dentro. Quando esse cara tentar entrar em outro, e ele vai tentar, porque ele sempre vai achar uma forma de tentar vender as minhas dele, ou ele não vai entrar, ou ele vai entrar e não vai fazer uma negociação. É simples, gente. É simples. Ai, Marron, eu sou desconfiado. Então venda passagens. Não tem como ir além disso, tá? Só que no nosso caso, tá? O nosso balcão existe desde novembro. Novembro, dezembro e janeiro. Não fechou janeiro ainda, tá? Noventa dias e já vendeu facilmente mais de cento e dez milhões. Vou repetir, tá? O nosso balcão já vendeu mais de cento e dez milhões. Tudo no Pix à vista. Como que nós não tivemos nenhum problema? Devido a um modelo que a gente usa? Simples. Primeiro, nós primeiro criamos as agências pra depois criar os vendedores. Galera, era muito fácil criar um produto de balcão aí, encher de gente lá 300 reais e não dar um resultado pra ninguém. Você entende? Era muito fácil. Muito, muito fácil. Cara, é o seguinte, ó. Vai. Entra aí, te vira. Deixa eu só abrir aqui, ó. Só que não vai ter resultado. O que a gente fez? Primeiro, a gente criou a agência. A agência puxa a milha. Depois que as agências começaram a negociar entre elas, eu peguei os alunos do Milhas do Zero, que era o meu programa anterior, e criamos a comunidade. Marroni, quantas pessoas tem no teu balcão hoje? Cara, essa pergunta é errada, tá? Essa pergunta é muito ruim. Sabe por quê? E se eu te falar que tem mil pessoas, isso é bom ou ruim pra você? Você não sabe, você não sabe quanta negociação tem lá por dia, mas eu te respondo essa pergunta do jeito certo. O nosso balcão, ele tem um fluxo controlado, tá? Então, ele tem 85 agências formadas por nós, que puxam as milhas do balcão. 85 agências formadas por nós, tá? Só que ele tem 200 vendedores. Tá? Todos os meses, a gente abre, em média, 10 vagas. Pra que as pessoas que entrem lá tenham um fluxo. Simples assim. Marroni, se eu entrar lá e me oferecerem 23 reais na Alatã, aí você decide se você quer dizer não ou sim. É simples. Ninguém tá te ofendendo. As pessoas estão te dizendo, olha, se você quiser vender por 23, eu compro tudo. Assim como Smiles por 14,50. Cara, eu compro todas. Mas eu tenho 3 milhões, não tem problema, eu compro todas. Eu deposito na tua conta. Vamos fazer a conta aqui, 14, 28, 42 mil reais. E você deixa as milhas lá pra que eu use. Acontece direto? Marroni, eu tô pensando em vender, cara, porque aí eu fico com o dinheiro em caixa, vendo as minhas passagens, e quando eu precisar eu compro no grupo. Show de bola. Muito inteligente. Então é isso que a gente precisa entender. Onde é que a galera tá errando? Ansiosa. Galera tá ansiosa. Marroni, se eu entrar lá e eu vendo tudo em um dia, Provavelmente não, né? Provavelmente não, não faz sentido. Agora, se você entrar lá, você vai ter um ano de acesso com a gente. Um ano. Um ano de acesso com a gente. E a partir disso, sim, você vai conseguir. Ó, vamos ver a pergunta do colega aqui, ó. E quem tem 615 mil milhas Smiles com pedido de recuperação judicial da Gol? Venda o quanto antes, né, meu amiguinho? Senão você vai ter mais um problema na tua vida. Quanto mais o colega espera ali, mais desvaloriza as milhas dele. Porque pensa comigo, se hoje tá valendo 15,50, quanto você acha que vai valer mês que vem? Mais ou menos? E aí? Quanto você acha que vai valer mês que vem? Se as pessoas estão com medo agora, imagina mês que vem. Imagina quando começar as informações. O caso da 1, 2, 3 milha já tá fechando seis meses. Então, assim, quem tem 615, vocês compram por quanto? É só o que eu tô falando aqui, amigo. Eu não compro. O balcão compra de você na média de 15 a 15,50. Ontem vendeu a 15,50. Você calcula 615 vezes 15,50. O cálculo do Alberto, ele é bem fácil, tá? Eu faço com ele aqui, ó. O Alberto tem três escolhas. Devolver para pagou. Na faixa de 12 a 12,50 a cada milha. Devolver para pagou na faixa de 12 a 12,50. Vender na Open Millions ou na Bank que pagam à vista. Na faixa de 13,00, tá? Ó, mais de 700, corre, amigo, corre. Fornalha e pizzaria tá atrasada, ó. Daqui a um mês vai tá valendo 12,00. Então, agiliza, né? Vamos se ajudar também, galera. Olha só. O Alberto pode vender no balcão. Entre 15 e 15,50 vende assim, ó. Ontem, como eu falei, faltou milhas mais. Que eu pedi, porque me repassaram. Tem gente que pede pra mim. Marroni, você consegue me ajudar? Preciso de tanto. Claro, peraí, vamos te ajudar. Eu vou lá, mando. E a galera repassa. Como fazer esta venda agora pra vocês? Entrando na comunidade Milhas 3X. O Alberto agora, ele sai da live. Clica no meu link da Viu. Lá vai ter um formulário. E ele vai responder lá. Me oriente, estou orientando, Alberto. Presta atenção. E ele clica lá no link da Viu. Colocar o teu WhatsApp aqui não é inteligente, Alberto. Para com isso. Vai estar cheio de picareta te chamando. O que a gente precisa organizar? Só isso. O Alberto vai clicar no link da Viu. Vai preencher e vai dizer lá na última pergunta. Quero vender milhas no Pix. Vai abrir pra ele o site. Ele vai entender e ele vai entrar. O preço normal da nossa comunidade, do nosso balcão, é de R$1.597. Na nossa promoção está em R$12,99,70. É isso que o Alberto precisa. O pessoal ali da Fornalha, a mesma coisa. Fornalha, você vê como é que era o nome ali? É, Fornalha Pizzaria, por sinal, um bom nome. Se você for de Sapiranga, você tem que me avisar aí. Porque eu estou direto na pizza, tá? Pessoal da Fornalha, a mesma coisa, gente. Porque milhas mais vai ser o seguinte, ó. Simples, ó. Milhas mais vai ser exatamente isso. Cada vez vai valer menos. Por quê, tá? Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Pra fazer um cálculo pra vocês, tá? Deixa eu fazer aqui pra nós. Gente, quando nós estamos falando, tá? Quando nós estamos falando de milhas. Vamos lá. Quem tem 100 mil milhas dá Smiles, tá? Quem tem 100 mil milhas dá Smiles. Essa pessoa vai conseguir vender hoje a, pelo menos... Deixa eu ver aí. 100 vezes 15. 1.500. Só que, com esse medo, que é o medo do Alberto, que é o medo da pizzaria, que é o medo de todos, essa milha começa a cair. Tudo bem que daqui a três, seis meses, vão ver que, cara, não teve problema. E aí a milha volta. Mas é óbvio que sempre que tem medo, a galera não faz negócio. Por que que hoje nós temos esse fluxo? Porque nós temos uma quantidade muito grande de agências que usam essas milhas muito rápido. Ontem, por exemplo, um colega vendeu 250 mil da Smiles. Para a emissão quando? Ontem mesmo. Me chamou o Marrone, eu estou vendendo aqui, até foi para o Ademir, tá? Se o Ademir estiver na live, aí pode se entregar. O Ademir comprou dele 250 mil. Pagou lá 15,50, pegou as milhas, emitiu uma passagem, o cliente viajou, o colega recebeu um do Pix, só ser feliz, tá? Então, assim, o que é interessante a gente entender aqui? Simples, gente. O que nós precisamos fazer é o seguinte. Se você tem milhas, você precisa decidir o que você quer fazer com elas. Você tem três escolhas. Usar para viagens pessoais. Você já estava dentro do teu orçamento de viagens. Vender passagens, se você tem tempo. Marrone, eu tenho tempo, cara, trabalho só oito horas por dia. Então, vende passagem que você vai ganhar num dinheiro. Não, Marrone, minha vida é muito corrida, eu já ganho bem. Não faz sentido vender passagem. Show, venda milhas. Falando em vender milhas. Ou você vende nos sites que pagam abaixo do preço de custo, tá? Ou você vende no balcão. O nosso balcão, neste momento que eu gravo a live para vocês, ele custa doze de noventa e nove com setenta. Acesso anual. Você fica doze meses lá dentro. Tenha as aulas para você aprender a emitir passagens se você quiser. Senão, a pessoa que está comprando emite para você. Simples, gente. Não tem mágica, não tem marketing. Não, é direto. Marrone, mas você é muito direto. Amigo, com dinheiro não se brinca. Vamos fazer o cálculo aqui para o Alberto? Cara, o Alberto tem... Espera aí, gente. Vou pegar aqui. Vou pegar um telefone que é mais fácil. Olha só. O Alberto me disse que tem milhas ali. Vou pegar o telefone e a gente vai calcular para ele. Deixa eu ver quantas milhas o Alberto tem. 615. O Alberto pode vender essas 615 por sete mil e trezentos e oitenta direto na Pagou. Tá? Ou ele pode vender por nove mil e quinhentos e trinta e dois no nosso balcão. Simples assim, gente. É matemática. Onde é que vale mais, Marrone? Calcula. Nove mil e quinhentos e trinta e dois contra sete e trezentos e oitenta. Dois e duzentos a diferença. Sem falar que. Sem falar que. Ele vai vender para uma pessoa que vai comprar sempre dele. Tá? Porque a agência quer comprar sempre dele. Estou usando as minhas para emitir passagem. Deu medo de ficar com cem mil. Tem que ter medo mesmo. Mas se está emitindo passagem, está bom, Dani. É isso aí. Milha é para isso, né? Ou você viaja ou coloca alguém no avião. Tá? Então, assim, galera. O que a gente precisa entender? O balcão de milhas é uma ferramenta que faz essa ligação. Marrone, tem como eu pagar só cem reais no mês? Não. Sabe por quê? Porque se tem um lugar que atrai picareta é o tal do balcão, gente. Só o fato, tá? A gente já conseguiu, assim. Nós já quase tivemos problema. Mas só o fato de agora a gente fazer duas coisas. O Alberto entrou lá. Marrone, quero vender. Legal, Alberto. Eu preciso de duas coisas. Uma. O CPF da conta que você vai vender. Ah, vou vender no meu. Tá. É esse CPF aqui. E agora uma foto do teu documento. Segurando o documento assim. Se der um problema, duas coisas vão acontecer. Ele vai ser acionado a partir dessa foto dele. E todos os outros balcões de milhas vão receber essa foto dele. Nunca tivemos um problema em 90 dias de operação. Por quê? Quando eu peço a foto do cara, o cara que é picareta, ele já, ó. Entendeu? Já dá um jeito. Porque quando o cara vai comprar, ele pergunta. Marrone, entrou um Alberto aqui no grupo. Cara, posso confiar nele? Cara, pode. Ele já fez tudo certinho. Ah, legal. Então, Marrone. Valeu. Tá? Por que isso é interessante, gente? Vamos organizar as informações aqui. Porque a gente não tá falando de, sei lá, de investimento. Nós estamos falando de pessoas viajando. As pessoas que vão comprar as milhas do Alberto ali, como exemplo. Ou da própria pizzaria. Vão ser pessoas que vão viajar. Muitas vezes o sonho. Não é a mensagem que eu mais recebo da 1, 2, 3, Marrone. Acabaram com o meu sonho. Pois é. Nós, como, né, vamos lá, gestores do projeto, a gente não pode deixar que pessoas sejam afetadas com o sonho. Precisa que as pessoas realizem esse sonho. E as agências estão lá pra isso. Por que que tá tão bom criar agência? Vamos lá que eu falo pra vocês pra gente ir indo pro final. Por que que tá tão bom criar agência? Porque, gente, pergunto pra vocês. Aonde que vocês conseguem hoje comprar uma passagem barata? Direto na companhia, um caminhão de dinheiro. Certo? Direto na companhia, um caminhão de dinheiro. Aonde que você vai comprar, então? Me conta. Ana! Nete não sei das quantas. Sério, né? Você já caiu no golpe da Urbi. Já caiu no 1, 2, 3. Você tá procurando mais um pra cair de novo, né? Certo que tá. Amigo, tá na hora de você gerir as tuas viagens. Tá na hora de você gerar as tuas milhas. Ah, eu não gosto. Então vai cair em golpe ou vai pagar caro. É simples. Gente, você não leva 5 minutos pra encontrar a passagem que você deseja com o milhas. E quando você tá num projeto que tem balcão, o que que você faz? Você vai lá no balcão. Gente, preciso de esmaios a 15,50. Quem é que tem? O colega vende. Você não precisa ter clube assinado, porque você tá usando a conta dele. Você não precisa ter pagou, você não precisa de nada. Você simplesmente compra as milhas do colega. Marrone e tudo azul, gente. Tudo azul é mais delicado ainda. Sabe por quê? Eu vou ser bem direto com vocês. Aonde que você vende tudo azul hoje? Me conta. Se você não vende no balcão, aonde que você vai vender tudo azul? Me conta. Plataforma que paga a vista não paga. Não compra. Só quem compra são os picareta lá, né? E aí? O que que você vai fazer com elas? Ou você vende passagem, ou você vende no balcão. Simples. Se for o segundo ano de tudo azul, então nem se fala. Se for o tudo ano de tudo azul, então nem se fala. Então, gente, é matemática. Ontem eu conversei com um seguidor aqui. Eu disse, amigo, vamos fazer as contas. Ele disse, não, Marrone, eu sou engenheiro. Não precisa me ensinar a fazer conta. Sério? Você tá me perguntando se é melhor você vender no site ou no balcão. Eu te dei os dois valores e você me disse que não precisa aprender a fazer conta. Não tô te entendendo. Gente, é número. Marrone, eu tenho 100 mil milhas, cara. Vale vender no balcão? Não. Matemática? 100 mil milhas, você vai ganhar 1.500 no balcão. Falando de smiles, né? Ou você vai gerar aí 1.200 vendendo no site. Qual a diferença de 1.500 para 1.200? 300 reais. Se o balcão custa 1.200, como que vai valer a pena vender no balcão? Poxa, Marrone, obrigado, cara. Cara, tamo junto. Agora, se você tem 600, 1 milhão, 3 milhões, como a gente já pegou, o cidadão tinha 3 milhões de azul. O que que se faz com 3 milhões de azul, gente? Em nenhum cenário fazia sentido o T3, mas em nenhum, nem no tempo da roda. Não. Esse cara entrou, vendeu isso aí assim, rapidinho. Mas, sinceramente, ele não tinha opção. Primeiro porque ele não ia dar tempo. Chora, nossa, chora muito. Chora indo para Montevidéu, que é só o que a azul faz, né? Chora indo para a fossa. 3 milhões de milhas azul. Gente, eu fico preocupado, tá? Eu pergunto, amigo, o que que te deu na cabeça para gerar 3 milhões? Só para entender. Se na vatimilhas tu vendia 200, no máximo. 300 já era um choro, já podia dar merda. Como é que você gerou 3 milhões? Onde é que saiu, assim, qual foi o ser divino que te influenciou? Eu sei qual foi o problema, claro que eu sei. Mas eu pergunto para tentar entender, né, gente? Tem gente que tem que saber que sabe coisas que eu não sei. E se uma pessoa compra 3 milhões quando a orientação máxima é 300 mil, tem uma diferença de 10 vezes aqui. Esse cara tem alguma informação que eu não tenho. E por ser mentor no mercado, eu tenho que saber. Mas daí você vê que a cagada... Ah, pois é, eu fui comprando, quando vendeu merda. Entendi. Só que esse cara vendeu no balcão rapidinho. Hoje é um dos caras que mais vende passagem. E, gente, aqui também é interessante, tá? Hoje nós temos dois vendedores nas agências que são os caras que mais fazem dinheiro, tá? Dois vendedores. Fazem muito dinheiro. Sabe quanto que essas duas pessoas ficaram por receber na Hot Milhas? Um 100 mil, o outro 35. Daí eu te pergunto, será que ter uma dívida de 100 mil não incentivou essas pessoas a venderem passagem? O que você acha? Será que ter uma dívida de 100 mil não incentivou essas pessoas a venderem passagem? Eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. Só que seguinte, tem gente que tem mil pra receber na Hot Milhas. Será que mil reais motivou ela a vender passagem? Parece que não. Mas 100 mil sim, né? Pois é. Hoje são as pessoas... Um tem 15 pessoas na equipe dele, 15 pessoas na equipe. E a outra já tá com duas, três. Um tranquilamente comprou 50 milhões de milhas no grupo. Tranquilamente. E aí? Me conta. O que você acha? Então, gente, a gente precisa entender o nosso cenário de vida. Tá? Quando eu falo pra vocês do balcão e, por sinal, eu falei lá atrás que só criaria se tivesse a necessidade é porque hoje tem. Nós temos 85 agências puxando milhas todos os dias. 85 agências. Tá? Nós temos 85 agências puxando milhas. Todo dia. E... E... Nós temos 200 fornecedores. Marroni, por que você não bota 3 mil? Cara, por dois motivos. Se eu colocar 3 mil vai ter gente que não vai conseguir vender. E aí o cara vai falar mal. Vai dizer, cara, entrei lá, mas não rolou. Quando eu penso em responder, alguém já vendeu? Gente, na prática, o que que é? A... Chay Quintino vai lá e diz o seguinte Galera, eu preciso de 700 mil milhas latã pra 5 CPFs pra emissão hoje. O... Rezende Arantes vai lá e fala Eu tenho. A Chay chama ele e muitas vezes ela me chama. Marroni, quem é esse maluco aqui? Eu vou olhar e dizer Cara, entrou com a gente em outubro, já comprou tanto, vendeu tanto, pode mandar ver. Ela vai dizer, tá bom. Ela comprou dele. Daí amanhã, outra pessoa pede 200 mil. Outra pessoa vai ter. Só que se o Rezende não consegue ver o celular dele à tarde, por exemplo, ele perdeu a oportunidade de vender pra Chay. Afinal de contas, a Chay já resolveu o problema dela. Só que se tivesse 3 mil pessoas, acredite, não teria negociação desse jeito. Porque ia ser o Eu Quero, Eu Quero, Eu Quero. Um ia querer vender por menos, um por menos. Ia virar uma bagunça. Sem falar que aumenta a chance de golpe. Então, todo mês a gente abre entre 10 e 15 vagas. Por sinal, tá aberto ali no link da Bill. É muito simples. Você preenche lá. E a última pergunta é O que você quer? Quero vender milhas. Abre pra você o site do Milhas 3X. É uma comunidade que tem 3 coisas lá dentro. Balcão pra compra e venda. Grupo de alertas de passagens. Você recebe pelo menos 5 passagens boas por dia. Você pode usar pra você ou vender. Grupo de promoções de milhas pra você continuar gerando milha pagando pouco. Tá? Ponto. Você vai ter acesso anual. Marrone, como que eu renovo? Você não precisa. Porque depois que você negociou com o comprador, você tem o acesso dele. Eu posso toda segunda mandar uma mensagem pra ele. Oi, fulano. Tudo bem, cara? Tenho 300 mil milhas e vendo a 25,50. Se você precisar, pode me chamar. Na outra segunda eu mando de novo. Amigo, tenho aqui de novo, viu? Chama nós aí. Tá? O que é interessante aí pra gente? Vamos lá. Muito simples e muito direto, tá? O que a gente precisa organizar, gente? A gente precisa organizar o seguinte. Vamos lá. Quando nós falamos de milhas, nós falamos de dinheiro. Então você precisa entender o que você quer com as suas milhas. Marrone, ainda vale a pena ficar gerando milhas pra vender? Sim. Mas a pergunta é outra. Quanto que você tem de orçamento pra este tipo de investimento? Essa é a pergunta certa. Porque antes o pessoal não tinha orçamento. Eles usavam a tal alavancagem do cartão. E aí que dava o problema. E eu nunca indiquei isso, gente. Pra mim, investimento é uma coisa, negócio é outra. Por exemplo, Marrone, eu quero fazer dinheiro com milhas, mas eu não tenho dinheiro pra comprar milhas. Você não precisa? É só você estar em um balcão onde você compra as milhas na hora que você vende. Cara, é maravilhoso. Você vendeu a passagem, chega no balcão. Gente, preciso de latã 25,50. Opa, eu tenho. Manda pra cá. Emito a passagem, te pago, a pessoa me paga e eu saio feliz. Simples, gente. Porque na prática, uma agência é isso. A palavra agência é exatamente isso. Bom dia, Lelo. Bem-vindo. O que é uma agência? É alguém que agencia. Por exemplo, eu tive agência de marketing. Você acha que eu sou dono do Facebook? Não. Mas eu agencio o meu cliente com a plataforma. Eu crio um anúncio aqui. Tá? Bom dia. Na Vieira Trips. Então, gente, pra gente poder finalizar. Balcão de milhas. Um lugar onde você compra ou vende milhas. Não entre em balcão gratuito. Hipótese alguma. Por quê? Porque vai ter golpe. Tá cheio de golpista esperando uma oportunidade. Ou a pessoa vai te enrolar e vai dizer que vai pagar depois. Ou vai pagar no cartão e vai cancelar o cartão. Vai dar rolo, tá? O pessoal é profissional. Não arrisque. Entre em um balcão que tenha validação. Entre em um balcão que esteja com o pessoal que se comunica com os outros. Quando surge um golpe lá não sei onde, chega até você. Você tem balcão fora o curso? Sim. Sim, temos. É isso que a gente tá falando aí. Vai acompanhando aí, tá? Qual é a sacada aqui em relação ao balcão? Primeira coisa é você saber os preços, gente. Eu sempre falo abertamente. Ah, Marroni, se eu entrar e não gostar dos preços. Isso não vai acontecer. Porque eu vou te dizer antes de você entrar. Ontem, no dia de ontem, foi negociado Smiles a R$15,50. Latam R$25,50. Azul, se for nacional, entre R$20 e R$22,00. Inteiro nacional vai ser menos, mas não teve negociação ontem, por isso que eu não vou falar. TAP 32, Iberia 60, AA 90. Ponto. Olhe para os teus números, faz sentido para você? Cara, para quem vende passagem, faz. Para quem tem milhas com o custo certo, faz. Só que tem que ter acima de 300 mil milhas para fazer sentido. Posso comprar e só ficar olhando? Pode, mas não é inteligente. Não precisa. Compra para fazer dinheiro. Cara, eu vendo passagem, Marroni. Faz sentido para mim? Sim. Se você vende bem, sim. Então, gente, a nossa função hoje é exatamente essa. Comunidade Milhas Trestias. Está no link da minha Bill. Você entra lá, no último link. Você preenche que quer vender as milhas. Você vai receber o link. O preço normal, R$1.597. Preço com desconto. Doze vezes de R$99,70. Tá bom? Gente, vamos finalizando por aqui. Já deu aí os nossos 39 minutos. Qualquer dúvida sobre balcão, me manda no direct. Quer que eu calcule com você? Me manda ali. Por exemplo, quem tem acima de 300 mil milhas tem que entrar no balcão. Você vai ganhar mais dinheiro do que vendendo por aí. Entenda que, gente, o balcão é um lugar onde as agências compram e vendam. Ninguém vai vender 600 mil direto. Cara, eu posso vender hoje? Não, você não pode. Não te ilude. Por que o acesso é anual? Se fosse vender em uma semana, dá acesso anual? Ficar um ano contigo lá dentro? Não. Porque venderia acesso semanal. Mas não. O acesso é anual para que você tenha um ano para fazer vários negócios lá dentro. Por exemplo, o colega que tem 615 mil, ele vende agora. Conta quantos CPFs ele vai usar. Provavelmente aí uns 12, 15. Gera mais milhas e vende de novo. No segundo ano, ele já vai ter o contato de quem comprou dele. Ele vai lá e vende de novo. Tá, gente? Vamos nessa. Fiquem com Deus. Qualquer coisa já sabe. Link da Bill ou direct. Acima de 300 mil milhas você precisa do balcão. Preço do balcão. Normal. 1.597. Para as últimas vagas desse mês, que eu já estou divulgando desde ontem. 12 vezes de R$99,70. Sem enrolação direto e reto. Sem marketing. Amigo, é isso. É matemática. Eu te ensino a ganhar dinheiro se você tem milhas. Sou agência, Marrone. Preciso de milhas para poder emitir. Faz sentido para mim? Óbvio. Nós temos hoje 85 agências criadas por nós e 200 vendedores. Todos os meses a gente abre entre 10 e 15 vagas. Por quê? Para ter controle. Senão ia ter 3 mil pessoas lá e ia virar uma bagunça e ninguém seria feliz. Tá bom? Conta com a gente. Um abraço. Até mais. Fui.